Boa salve, fala Pedro. Boa salve, fala Francisco. Estás chamados do canal, pessoal. E desta vez é o desafio do molhado. A gente tem aqui dois... Temos dois, mas pronto. Estamos ali um saco cheio de balões de água. Cheios com água, obviamente. E o que tem que assistir aí? Um está ali a dar toques, ali atrás. Ali atrás, naquela parede, vocês vão ali ver. Está a dar toques com uma bola e o que está atrás da câmara, que não está a dar toques, vai começar a mandar balões ao que estiver ali a dar toques. E o que vai? Vai com três balões, para e encontra os toques. Imagina, que eu leve com três balões para dar toques, mas, independentemente dos toques que sejam, eu levo com três balões e tenho que parar. E depois imagina que ele dá dez toques e eu tenho que fazer mais que dez toques, ao fim de levar três balões. Mas só que eu depois vou perder a conta de certeza quando estiver a levar com os balões. A gente vai fazer pedra, papel ou tesoura? Eu também. Ainda estou na dita como é, bem digo. Pedra, papel ou tesoura. Pedra, papel ou tesoura. Sou eu, sou eu. Estou a dar toques. Estou com tanto medo. Salve, estou-me aqui. A gente já deixou que ir três vezes os balões todos. Amu, eu estou com medo da vida. Tenta, não vou acertar nos colhões. Posso? Eu tenho que estar assim para ver se ela vai acertar nas partes baixas. Calma, deixa só ver se está a ver. Vai, um, dois, três. Eu estou com medo da vida. Que a puta, mãe. Vou te arragaçar, mãe. Vai, bora. Eu estou com medo. Vai, um, dois, três. Vai, não conta, vai. Amu, eu estou com medo da vida. Vai, um, dois, três. Vá, caralho. Eu não consigo. Vá, bora. Eu dou assim, eu dou assim. Não, só não pode ser. Vai, um, dois, dois. Vá. Ai, três, três. Já levaste com um. Vá, pá, não podes fugir. Vá, pá, não podes fugir. Ai, caralho. Não sei se... Vá, pá, pá, pá. Vá, pá. Vá, pá. Vá, pá. Vá, pá. Vá, pá. Ai, olhei a câmera, meu. E eu perdi. Nossa. Oh, isto é perigoso. E nem com teus toques. 10, 3. Foi tão máximo. Ai, fíj. Está desminhado. E, de repente, a câmera decide aquecer. E... Para-me a gravação. Ok. Ok. Filha da puta. Olha, estão-te a ver. Malta, vai. Aqui, então. Segunda resada. Ok, é a minha vez, pessoal. Segunda resada. Bora. Um, dois, três. Ai, cac... Olha a porta. Ai, estou a falhar todos. E os balões já são poucos. Não, a gente faz só um balão, um balão. Um balão? Um balão. Vai, um. Então, já me abaixo com o balão, sabia? Vai, a gente poupar os balões que tenho, que já são poucos. Vai, vai. Um, dois. Isto é a última rodada. Vai, um, dois, três. Espera. Nossa. Vá. Dei seis toques. Bora. Bora. Já perdi. Nossa. Eita, vai. Um, dois, três. Ai, cac... Ai, eu não. Ai, eu não. Ai, eu não. Ai, ai. Ai, eu não. Bala, eu não vejo. Isto tava quase... Pede-me, mete isto rápido. Isto temos quatro. Vai. Temos quatro. É a última. Terceira e última. Bora, vai. Um, dois, três. Espera. Estás de dar mais seis. É isso aí. É isso aí. Vá. Ai, que saco. Bonus. Caralho. Ih, a falta um. Eu tenho de acertar o único que falta. Joga. Ai, tá todo molhado. Malta, este é o último. Um, dois, três. Vai, mete a dar toques. Ai, ai. Ai, tarde. Foi assim. Infinito. Isto tá tudo molhado. Ai, que molhado. Vai, vamos terminar. Anda, anda rápido. Pessoal. Isto é o desafio do verado. Querem mais vídeos assim? Só com valores um bocado maiores. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal. Se inscrevam no favorito ao vídeo. Ou comentaram o que é que acharam. Eu estou aqui a saltitar, porque isto é bem desconfortável. E temos de trocar de rápido. Mas já, pessoal. Como tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal. E fomos. Tchau.